Hoje vamos conhecer a cidade de Tururu, município cearense localizado na região norte do estado, a aproximadamente 110 quilômetros de distância de Fortaleza. De acordo com o último censo do IBGE, sua população é de aproximadamente 15.412 habitantes. Sua história teve início no século XVIII, quando parte daquelas terras foram doadas em regime de seis marias para Gabriel Cristóvão de Menezes, que se encantou com um riacho corrente nas encostas da Serra de Uruburetama, indo até o rio Mundau. Em 22 de fevereiro de 1782, mais parte daquelas terras foram doadas também em seis marias para Francisco da Rocha Ferreira, morador da Fazenda São Pedro, na então Vila de Sobral. Em 1872, foi criado o Posto Policial de Tururu. Nessa mesma data, foi criado o Distrito de Tururu, que ficou subordinado ao município de São João de Uruburetama. O povoado de Tururu foi elevado ao status de vila em 2 de agosto de 1884 e foi oficialmente fundada em 19 de junho de 1987, quando se desmembrou da cidade de Uruburetama. No ano de 2005, o município passou a ser constituído de quatro distritos, Tururu Sede, Semoaba, Conceição dos Caetanos e São Pedro do Gavião. O clima na cidade é tropical e semiárido, com chuvas concentradas de janeiro a maio, com precipitações de 1.522 milímetros. Na economia, se destaca com pequenos comércios, com a pecuária, com a agricultura, com a administração pública, com o setor terciário e com o turismo. O relevo da cidade é composto por serras úmidas, sertão e fica a 101,5 metros de altitude, acima do nível do mar. Como todos os municípios do interior do Ceará, os principais eventos culturais que acontecem na cidade são as festas religiosas, as festas juninas, as festas do município e a CajuFeste, que acontece no mês de setembro. Tururu tem limite territorial com os municípios de Itapipoca, Trairi, Umirim e Uruburetama. Os principais pontos turísticos da cidade são a Praça da Igreja Matriz, de Nossa Senhora da Conceição, a Praça da Estação, a Biblioteca Pública, a Lagoa do Felipe e o Rio Mundau. Quanto à sua denominação, o nome Tururu é de origem tupi e faz referência a uma ave da família dos anatídeos. A vegetação da cidade é composta pela caatinga arbustiva densa, pela mata seca e por vegetação litorânea. Espero que você tenha gostado de conhecer a história de mais esse município cearense. Peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comente, compartilhe, ative a campainha para saber quando tem novos vídeos, deixe seu precioso joinha e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau! 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 Tchau!